Eu sou aquele que toda noite te procura Eu sou aquele a quem só das tanta amargura E que te espera sem esperança Porque só vive pensando em teu amor, teu amor Eu sou aquele que quer apenas dar-te a vida Eu sou aquele para quem és a fé perdida Que não te esquece em cada prece E pede a Deus o milagre do amor Estou aqui, aqui para adorar-te Estou aqui, aqui para querer-te Estou aqui, aqui para dizer-te Que como eu, ninguém te amou Eu sou aquele que quer apenas dar-te a vida Eu sou aquele para quem és a fé perdida Que não te esquece em cada prece E pede a Deus o milagre do amor Estou aqui, aqui para adorar-te Estou aqui, aqui para querer-te Estou aqui, aqui para dizer-te Que com eu, ninguém te amou Estou aqui, aqui para adorar-te Estou aqui, aqui para adorar-te Estou aqui, aqui para adorar-te Estou aí, aqui para adorar-te Estou aqui, aqui para adorar-te A CIDADE NO BRASIL